Oi meninas, tudo bom? Eu vim aqui rapidamente explicar pra vocês como que vai funcionar o nosso desafio de 30 dias pelo WhatsApp. Primeiro, a nossa meta, o nosso objetivo é perder de 3 a 8 quilos dependendo do seu metabolismo, tá? Durante esse período dos 30 dias, eu, Verônica, vou estar usando todo o meu conhecimento de coach de emagrecimento, personal trainer especialista em musculação feminina, de nutrição, pra ajudar a transformar sua mente gorda numa mente magra. Eu vou te ensinar a pensar como pensa uma mente magra. Se emagrecer tá sendo um sofrimento pra você, você já tentou dieta restritiva, já foi no nutricionista e não tá conseguindo ter resultado, essa é uma opção, essa é uma oportunidade de você entrar no nosso grupo e aprender a emagrecer de dentro pra fora, mudar o seu padrão de pensamento. Durante esses 30 dias, eu vou estar enviando pra vocês sequência de exercícios pra todas, toda semana, pra vocês fazerem em casa mesmo, eu vou estar ensinando pra vocês um método baseado na neurociência, na programação neurolinguística e no coach de emagrecimento, que já tem ajudado milhares de pessoas por todo o mundo, isso é comprovado, é uma técnica que funciona. Além disso, eu vou estar ensinando vocês a planejar o emagrecimento, você saber qual alimento atrasa o seu processo de emagrecimento, quais alimentos aceleram o seu processo de emagrecimento. Bom, sabendo disso, agora você tem duas opções. Ou você tenta mais uma vez esse processo sozinha, com a chance de dar certo ou não, ou você vem com a gente pro grupo, se dê essa chance, aproveita essa oportunidade. Sabe, às vezes você tá cansada, você tá se sentindo envergonhada, você tá muito acima do peso, abre o seu armário, tá cheio de roupa bonita que não te serve, você tem vergonha do seu filho, do seu marido, você não tá se sentindo bem com esse sobrepeso. Então vem com a gente, entra nesse grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo, o valor do nosso projeto é R$97,00 pra esses 30 dias. Eu vou abrir mais 50 vagas, eu tinha aberto o anteontem 50 vagas, só que esgotou em 48 horas. Então o meu limite dentro da plataforma que eu tenho é alcançar 100 pessoas, tá? Não deixa essa oportunidade passar de verdade, aproveita, entra com a gente, eu te vejo dentro do grupo, tá bom?